A Autoridade de Proteção Civil distribui apoio à emergência para a vítima de desastre natural Rua Nulo Resenhad e Reposto Lolotói. Direção Serviço de Proteção Civil gestão de desastre município Bobonaro a muto com a Autoridade de Proteção Civil Nacional. Distribui apoio à emergência para afetado desastre naturais e a posto administrativo Lolotói município Bobonaro. Direção Serviço de Proteção Civil gestão de desastre município Bobonaro Antônio Soares Satetim apoio ao governo distribui. A Autoridade de Proteção Civil gestão de desastre município Bobonaro a muto com a Autoridade de Proteção Civil Nacional. A Autoridade de Proteção Civil gestão de desastre naturais e a posto administrativo a muto com a autoridade de após a emergência para afetado desastre naturais Vítima de desastre naturais José Guzmão agradece para apoio que o governo oferece. Mas bem-vindo a faca de apoio à recuperação, hoje em dia o dia falo de uma situação. estragos. Sefisuku Lupal Gabriel Dezus aprecia serviço à Autoridade de Proteção Civil. Também ele hala uma intervenção para a vítima afetada, calamidade e aposto no loto. Também ele hala uma intervenção para a vítima afetada, calamidade e aposto no loto. Também ele hala uma intervenção para a vítima afetada, calamidade e aposto no loto. E aí E aí E aí E aí